A minha casa desistiu, eu trabalho, eu falo, gente, eu trabalho 345 dias do ano, eu não tenho férias, aí eu vou pegar o Natal para trabalhar de novo, ah não, era muito importante ter o panetone, porque as pessoas dizem agora no ano passado, André, dá curso de panetone, dá curso de panetone, aí as pessoas acham que a gente não está querendo dar mais de ser. É porque trabalhou, é igual eu falei para ela, você não quer botar o bolo de nozes, que é muito gostoso, tem o pudim, o pudim de café, o pudim tradicional, tem variedade de coisas que a gente vai fazer. Ano que vem ela vai dar isso. Olha, gente, aqui, olha. Mas por que esperar o final do ano que vem? É porque é de Natal. Ah, nem que dá, não é? Mas a gente vai dar porque esse espaço é nosso mesmo, né? Gente, olha, aqui, olha, chegamos no ponto, tá? Olha, perfeito, tá? Aí você vai, aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua balança, vai pegar a sua balança, Você vai pegar, você vai pesar, vai tirando. Eu, geralmente, em casa, eu uso insufilme. Eu coloco insufilme na balança toda, faço o óleo e vou pesando nela assim. Senão, eu sujo ela. Eu só tenho um monte de balanças na casa. É dela, a massa do paletone não é igual massa de pão, não é igual massa. Quando a gente fez a primeira vez, eu e a Natália, eu falei, cara, tá errado. Não, não é esse ponto. Eu fui atrás de um padeiro, assim. Você sabe fazer balanças aí? Eu falei, meninas, no curso eu fiz, não tô lembrando como é que é. Fiquei muito tempo. Fiquei esse ponto, vai medioso. Lembra, lembra. Vai pra mim, tá certo. Vai da ponta, porque ele não vai. Aí fiz tudinho. Eu vou fazer o bicho crescendo, né? Isso aí, vou fazer tudo certo. É. Gente, ó. Aí vocês vão pegar com a mão suja. É isso mesmo. Junta. Faz aquela bolinha. Aí você pesa. Como o saquinho é de 100 gramas, tem que ser 100 gramas. Senão vai acontecer igual aquele outro lá que eu coloquei. E ele saltou. Tá? Importante. Quando vocês forem fazer e ele tiver, é, cresceu, você vai botar, muito cuidado. Ele não pode perder aquele ar que ele tá dentro. Se você bater o tabuleiro, ele murcha, ele afunda todo. Você perdeu, você vai embora. Tá? De novo, você perde. Tá bom? Ui! É que eu só queria, só mostrar pra ele. Mas é que eu boto no rabo dele, né? Aí, gente, ó. Botou. Quando vocês colocar... Vou sugerir, você junta direitinho. Aí. Todo na forma. Tá? Pra ele poder crescer por igual. E se você deixar da área ali embaixo. Quando eu vou... É. Ele vai crescer, ele vai crescer torco, tombado. Ele vai tombar, vai crescer só pra um lado. Vai ficar pingando. Tá? Então, o ideal é que ele fique todo forradinho. Ele não vai ficar igual um pãozinho redondinho aqui dentro. Esquece. Ele vai ficar dois metros. Pera aí. Depois que ele vai pegando forma, ele vai crescendo. Porque aí, ele sozinho vai pegando essa forma. Ok? Eu vou levar ela pra dentro. Pega o bumbum pra não esquecer. E a Bandeira vai terminar com a sua feita aqui. A questão. Não, 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 Jotinha. É 100 e 100. Eu tenho que ir pra tirar. Olha, aí é 97. Aí é 104. Você tem ideia, gente? Ai, gente. É trabalho mesmo. Oi? Oi? Isso aqui eu lembro, né? É o que eu falo aqui. Gente, eu vou entrar. É o que? Vamos limpar aqui pra eu entrar com a água. Aí eu cheirando tudo que eu quero. A gente tem uma lia, isso, xerá. Eu, xerá. Pode me entrar. Pode me entrar. Ai, eu passei. Oi? Eu vou colocar ele lá dentro, que ele vai ativar. Eu vou colocar ele lá dentro.